Quando em cativeiro te levaram de cião E os teus sacerdotes prantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá O inimigo te libertará 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 Amém. Amém. Amém.